E olha só, agentes da prefeitura fazem ali hoje uma retirada compulsória de lixo de uma casa no Jardim Novo Mundo. Deixa eu chamar a Camila de volta, porque... Camila, esse seria mais um caso de um acumulador? É sim, é mais um caso de um acumulador. É uma senhora de 63 anos. E a gente consegue perceber aqui, ó, que de fora que já tem um pouco de lixo, mas é só a pontinha do iceberg, vamos dizer assim, viu, Nayara? Porque dentro da casa tem muito lixo. E lixo, coisas inservíveis, não dá pra vender pra reciclagem, não dá pra fazer nada. Tem muita coisa, o odor aqui é muito forte dessa residência. Então a prefeitura tá há três anos acompanhando essa senhora já, monitorando ela, pedindo, porque a prefeitura, os primeiros passos é pedir pra os moradores fazerem a limpeza por conta própria, porque aí eles têm um tempo de vender o que eles acham que é reciclável ou não. Esgotando todas essas possibilidades, a prefeitura então pede na justiça essa limpeza compulsória, porque aqui pode ter aí local pra proliferação, né, de algumas doenças. O Jadson Moreira tá aqui com a gente, ele é gerente de fiscalização, e tá acompanhando agora essa ação. Jadson, há um tempo já que vocês têm acompanhado essa senhora, inclusive ela não aceitava ajuda psicológica, né, a gente pode dizer que ela é uma acumuladora quanto mais, e agora ela tá aceitando, e agora vai ser feita essa retirada compulsória. Bom dia pra você. Bom dia, bom dia aos telespectadores. Realmente, essa senhora aqui, a dona Joaquina, já tem três anos que nós já estamos acompanhando ela, e assim, já esgotou todas as possibilidades, ou seja, nós já orientamos ela, já ajudamos, nos dispusemos inclusive até de ajudar pra fazer essa limpeza, fazer a separação pra vender o que é possível ou não, e infelizmente foi necessário chegar a esse ponto de a gente fazer a limpeza compulsória. Mas pra chegar a esse ponto, nós esgotamos todas as possibilidades, ou seja, nós já encaminhamos ela pra tratamento psicológico, tratamento psiquiátrico, e assim, infelizmente ela não tem respondido ao tratamento. Então foi necessário chegar a esse ponto de nós fazermos a limpeza de forma compulsória. Porque esse local aqui, nós estivemos aqui na semana passada, até onde deu pra gente fazer a vistoria, nós eliminamos 23 criadores do mosquito Aedes aegypti nesse local. Então aqui tem o risco do mosquito Aedes aegypti, tem o risco de animais sinantrópicos, rato, barata, escorpião, e também tem o risco até de incêndio, né? Então realmente é um problema de saúde pública, um problema social e um problema mental. E a prefeitura, ela tem feito todos esses encaminhamentos a essa senhora, e infelizmente ela não tem respondido a esse tratamento. Então é necessário a gente chegar a esse ponto de fazer essa limpeza. E aí, Nayara, eu tava até perguntando aqui pro Jadson, né, que ela mora aqui sozinha, ela vive com o auxílio do governo também, ela tá saindo aqui agora. E aí, Jadson, ela vai ser acompanhada agora, os filhos também tentam ajudar, como é que é essa questão de relacionamento também familiar? Sim, ela tem alguns problemas familiares, inclusive ela tem uma filha, um genro, que mora aqui na casa ao lado, eles têm problemas, são usuários de droga, e acaba tendo alguns conflitos familiares entre a mãe e filho, mãe e genro. Então assim, é realmente uma situação muito complexa. De vulnerabilidade mesmo? Vulnerabilidade social total, e assim, os filhos, até onde a gente tem contato com, eu tenho contato com duas filhas dela, eles têm tentado de uma forma, assim, amigável, ajudar ela, só que ela não aceita, a ajuda não aceita o tratamento. Nós já encaminhamos ela pra um CAPES aqui da região, fizemos um primeiro atendimento com ela, com um psiquiatra, passou inclusive até medicação pra ela, ela começou bem fazer o tratamento e logo em seguida ela abandonou. Inclusive hoje tem a previsão da gente, inclusive, fazer a internação dela de forma compulsória. Então assim, não parou por aí, né? Mesmo que ela não tenha aceitado o tratamento, a prefeitura não simplesmente abandona a pessoa, porque mesmo fazendo a limpeza aqui, Nayara, a gente já mostrou isso inclusive, outros acumuladores, mesmo com a casa limpinha, ele volta a acumular de novo, ou seja, essa pessoa precisa ser assistida constantemente. Correto. Então, nesse caso aqui específico, a gente já tem acompanhado e vamos dar continuidade a esse acompanhamento dela, encaminhar ela pra uma unidade de saúde, uma unidade psiquiatra. Então assim, tudo aquilo que é possível, que o município pode oferecer, nós vamos estar oferecendo pra ela. Não vai só finalizar na limpeza, nós vamos acompanhar o tratamento dela também, porque a gente precisa de dar dignidade pra ela, precisa de dar uma qualidade de vida pra ela. Obrigada, viu, pelas suas informações, pela sua participação. Esse trabalho, viu, Nayara, aqui do pessoal pra retirada aqui de todo esse lixo, vai ao longo do dia todo hoje, porque é muita coisa pra fazer a retirada aqui dentro da casa dessa senhora, viu? Volto com você. Obrigada, Camila, pelas suas informações. Pois é, gente, não é momento de julgar essa senhora, ela é doente, né? Ela é doente. Como disse aí a Camila, a prefeitura faz esse acompanhamento longo, você viu três, foram três anos, né, acompanhando ela ali, com os moradores da região, os vizinhos também tentando ajudar como eles podem, mas não pode simplesmente invadir a casa dela. Então, é um acompanhamento, monitorando tudo isso. Ela é uma pessoa doente, infelizmente o acumulador é doente e tem que ter uma atenção redobrada do poder público. Tomara que ela consiga se curar e tenha aí o tratamento adequado, viu?